Esse assunto é polêmico e logo logo estará também aqui em Barra do Gaças. O site Araguaia Notícias está acompanhando duas cidades do Araguaia que já estão discutindo se vão ou não implantar a taxa de coleta de lixo. As cidades de Água Boa e Nova Xavantina já abriram essa discussão. Barra do Gaças também logo logo vai debater esse assunto. Você deve estar se perguntando, mas pagar uma taxa para recolher o lixo, nós não pagamos já impostos por isso? Pois bem, o governo federal criou o marco zero do saneamento e através dele uma lei federal onde pede que as prefeituras criem essa taxa. E esse assunto é polêmico. De repente você vai imaginar, mas eu vou pagar de novo, se eu já pago meus impostos? Pois bem, as prefeituras vão ter que discutir. Aqui em Barra do Gaças a prefeitura está debatendo quando vai levar esse assunto ao plenário da Câmara Municipal. Todos os municípios do Brasil foram apontados, porque o prazo, inclusive, já se expirou. Que a lei federal e o governo federal impôs a TCO, o Tribunal de Contas da União, e assim como os tribunais de contas dos estados já estão exigindo e já deu o ultimato para que os municípios já se implementem, se organizem para que a partir do próximo ano a taxa de lixo seja implementada em todos os municípios do Brasil. Vários municípios já conseguiram implementá-la, mas a grande maioria dos municípios brasileiros estão aguardando aí até os minutos finais para que possa implementar, para que ela já, o ano que vem, venha a ser implantada em todos os municípios brasileiros. Vai dar um impacto muito grande, né? Porque a taxa vai ficar em torno de R$ 20 a R$ 30 para cobrar de cada munícipe ou de cada casa pela coleta do lixo. Vai ser mais um imposto para a comunidade? É mais uma taxa, é mais um tributo para a comunidade e o município está fazendo avaliação ainda de quanto que isso será, qual será o impacto, qual o valor, qual será a alíquota que será cobrada nessa taxa, de que forma que ela vai ser implementada. O que é o valor, qual será o valor, qual será a alíquota que será cobrada nessa taxa,